O meu colégio transforma o meu mundo, transforma a minha imaginação em realidade. O meu medo em superação, a minha curiosidade em conhecimento, o meu talento em oportunidade. O Colégio Senesista Dr. José Ferreira oferece, além de um ensino de qualidade, um ambiente capaz de transformar novas experiências em sabedoria para a vida. Inscrições abertas.